Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, me dá essa oportunidade de se inscrever, bem-vinda, que é um canal de Umbanda e Religiosidade Espero ajudar na tua caminhada em busca pelo conhecimento Vou pedir de antemão aquela ajuda, aquele like maroto que contribui muito para que o YouTube enxergue relevância no nosso trabalho E continue divulgando os nossos vídeos, multiplicando o conhecimento E nos ajudando a chegar no 1 milhão de inscritos, só faltam 990 mil inscritos, rapidinho a gente chega lá Olha só, veja, eu gosto muito de fazer relações das coisas que acontecem, né, da nossa vida, material no dia a dia para as coisas da Umbanda E veja bem, nos últimos dias eu não subi vídeo nenhum, vocês perceberam Assim como eu também acabei não fazendo live na última quarta, porque eu estava sem sinal da Vivo, não sei se é a Vivo Da operadora de internet E acho que estava com problema na região, enfim, não sei E por que eu não estava fazendo vídeo? Porque eu perdi a pecinha que eu encaixo no suporte do telefone Caramba, caiu aqui no carro E aí veio uma coisa interessante que a gente tem que pensar Na hora que aconteceu, eu pensei assim, ah, daqui a pouco eu vejo Daqui a pouco eu procuro Esse daqui a pouco passaram-se alguns dias E aí quando foi hoje Eu estava entrando no carro já atrasado para ir trabalhar, como estou indo agora E indo para o carro eu pensei A pecinha, depois eu vejo Aí eu falei, não, como toda hora depois eu vejo, tudo é depois eu vejo Para, para de procrastinar, Renato Para de deixar para depois, o que você deve fazer agora Para de deixar para amanhã Já está meio atrasado, para tudo, vamos achar essa pecinha e vamos gravar E foi o que eu fiz Parei, abri o carro e tal, não sei o que, fossei Estava lá no banco de trás, não sei como é que chegou lá Enfim E estou aqui gravando Então assim, essa procrastinação, esse deixar para depois Que muitos de nós temos E nós somos naturalmente procrastinadores E procrastinar é isso, tá gente? É deixar para amanhã É deixar para depois Estou procrastinando Nós somos naturalmente assim Nós somos seres acomodados por natureza O ser humano é assim, tá? Não é um defeito, não é uma coisa ruim Que é você que tem, não Não é uma coisa boa Mas todos nós naturalmente somos assim Cabe a nós o que? Mudarmos isso E ficarmos insatisfeitos com a mesmice Insatisfeitos com aquilo que a gente tem E buscarmos algo sempre melhor É nosso isso Ninguém vai fazer isso por nós Para que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse conselho de não ser um procrastinador Serve tanto para a vida material Você quer um emprego melhor? Vai atrás Para de deixar para amanhã Amanhã eu mando o currículo Amanhã eu me inscrevo naquele site Amanhã não sei o que Para Faz hoje Ah, preciso falar com o meu chefe tal coisa Amanhã eu falo Amanhã eu falo Esse amanhã nunca chega Ah, eu queria tanto Mudar, comprar um carro novo Vou começar a guardar dinheiro Ah, mês que vem eu guardo Mês que vem eu guardo Esse mês que vem nunca chega Na Umbanda É a mesma coisa Ah, eu queria tanto estudar mais Sobre Umbanda Eu queria tanto me aprofundar mais Sobre Umbanda Ano que vem eu vou fazer isso Ah, eu queria tanto saber um pouquinho mais Fazer cursos e tal Eu queria tanto compreender um pouquinho mais Me aprofundar nos ensinamentos Umbandistas Ah, mas depois eu vejo Ah, quando eu fizer não sei o que eu vou ver Meu irmão, você está procrastinando Você está empurrando Você está barrigando uma situação Eu não estou dizendo que eu quero que você pare tudo na sua vida E mergulhe nos ensinamentos Umbandistas Não, muito pelo contrário Porém, o que eu estou dizendo é Pare de deixar para amanhã Quanto mais você deixa para amanhã Mais as coisas para amanhã se acumulam E o hoje fica na ociosidade O hoje você não faz nada Então, arranje Nem que seja um tempinho do teu dia Um tempinho do teu dia Para se dedicar ao estudo A uma meditação A um contato consagrado com o divino Olha só E vou de novo Já falei tantas e quantas vezes aqui Ah, no Devaneios Ah Que eu aprendi que isso é chutoquinho Se não tem o ideal Faz o real Gente, meu sonho era conseguir pegar aqui E levar conteúdo Levar aquilo que eu aprendi Aquilo que é a minha vivência de Umbanda Mas eu não tenho lugar para fazer isso Não tenho estúdio Não tenho equipamento adequado E aí, o que eu fiz? Pô Improvisei o microfone Coloquei o suporte no carro E gravo no celular Na hora que dá Que não me atrapalha Para dirigir, por favor Tá? Então vamos lá É como se eu estivesse conversando Com um carona Simples assim Eu não tenho o ideal Mas eu fiz o real Eu fiz o que estava na minha mão Mas eu fiz Eu estou levando o conteúdo Então Para você Que está aqui no Devaneios Para você Que é um irmão de fé Para você Que está aqui junto comigo E que ouve E que meu conteúdo Faz sentido para você Põe na tua cabeça isso também Não espere que o outro Vá te falar Olha, vamos lá Vamos fazer Vamos sair da mesmice Eu estou te falando isso agora Agora Parte de você Querer de fato Essa mudança Querer de fato Fazer isso acontecer Mas Renato Você está viajando O que isso tem a ver Com o terreiro em si Com a vida prática Na Umbanda Teoria e prática Caminham juntos Meu irmão Você quer incorporar melhor? Você quer saber Quem é a tua entidade espiritual? Dê campo Para ela trabalhar E atuar em você Saiba Torne-se Imagina você Sendo uma autoridade Na religião Não uma autoridade No sentido vaidoso No sentido prepotente Da palavra Não Mas uma autoridade Uma referência No sentido de conhecimento De ser exemplo Para os demais Eu tenho consciência De que Eu Renato Eu sacerdote Renato Eu advogado Renato Eu sou referência Para muitas pessoas E não enxergo isso Como uma forma vaidosa Não Muito pelo contrário Como uma forma De responsabilidade Para me melhorar Todos os dias Para que eu possa Levar para você Aquilo que eu tenho De melhor É simples assim E Eu só levo O que eu tenho De melhor Quanto mais eu estudar Quanto mais Eu não procrastinar Pô É só olhar Eu procrastinei Alguns dias Fiquei alguns dias Sem colocar vídeo no ar Não pode E perceba Embora eu tenha Essa consciência Eu fiz Eu errei Eu procrastinei Então para você Que muitas vezes Não tem nem consciência De que está agindo Dessa forma Pensa Reveja No teu dia a dia No terreiro Para de jogar Para amanhã Ah eu vou acender Uma vela Para o meu anjo da guarda Amanhã eu acendo Amanhã eu acendo Para tudo Vai lá e acende Ah Renato Mas eu lembrei Da vela Já era 10 horas da noite Para Vai lá e acende A vela Desde que não seja Um lugar perigoso Que pode cair Pegar fogo em tudo Enfim Ah Vai lá Põe a vela Ah eu vou fazer Uma oração Quando chegar em casa Fecha o olho Faz Está no transporte coletivo Faz Não tem hora Para você se conectar Com o sagrado Não tem hora Para você se conectar Com o divino E isso vai naturalmente Refletir no teu dia a dia Lá no terreiro Meu irmão Minha irmã Não tem como ser diferente Lembra Que a mediunidade Não se faz Só ali na hora Que você está de branco Para incorporar Não É muito mais amplo Do que isso Então para De empurrar isso Com a barriga Se você Tocou teu coração Você quer acender uma vela Acende Tocou teu coração Você quer fazer uma oração Faça Não deixa assim Ai nossa Pera tanto fazer uma oração Quando chegar em casa Faça Não O momento é aquele Eu conheço casos De pessoas que tiveram intuição Inclusive de nome de entidade No meio da aula A aula da faculdade Mas por que? É uma pessoa que está Ela está em ligação Com o sagrado O tempo todo E tem consciência Disso E todos nós Estamos com essa conexão O tempo todo Basta a gente saber Aproveitar isso Então Para você Meu irmão Para você Minha irmã Deixe de procrastinar Deixe de deixar Para amanhã O que você pode E deve fazer hoje Reserva Nem que seja Um minuto No teu dia Faça uma oração Faça uma conexão Com o sagrado Busca Aquilo que você tem de melhor E doe o que você tem de melhor Doe o que você tem de melhor Doe o teu amor Doe a tua fé Aquilo que você acredita Faça isso Eu te garanto Que isso vai refletir No teu trabalho mediúnico Na tua incorporação Se você já é médium Que dá consulta De conselho Vai refletir Nas tuas consultas Quando você estuda A tua entidade Consegue atuar melhor Então Vamos nos dedicar A isso Um pouquinho por dia Um pouquinho que seja E vamos deixar De ser procrastinadores Pensa Eu deixei de colocar Vídeo alguns dias E muita gente falou Meu irmão Pai Cadê os vídeos Cadê Cadê E é gostoso Saber que De alguma forma Eu fiz falta Mas isso me leva A deixar de querer Ser um procrastinador Para você É a mesma coisa Imagina quantas pessoas Não esperam de você Alguma coisa E você deixando Para amanhã Acaba não acontecendo Para de deixar Para amanhã Vive o hoje Seja feliz hoje Faça acontecer hoje Está na tua mão Meu irmão Está na tua mão Minha irmã Eram essas As minhas considerações Do dia de hoje Tá Espero que você entenda Que muitas vezes Eu falo De coisas materiais Mas que tem um vínculo Completo Com a nossa vida espiritual Saiba De fato Aproveitar Como se fosse Um bom vinho Como se fosse Saiba Vivenciar Esse momento E saiba Tirar proveito Dele Porque o que eu posso fazer Eu estou fazendo aqui Para te auxiliar Para tentar te ajudar Eu estou aqui Dando o meu melhor Para cada um de vocês O resto Depende exclusivamente De você Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço